Ah, vou levar um chapuletado na padaria e vestir o caralho. Vamos? Então tá bom, hein? Afasta eles mais um pouquinho, tem tempo. Afasta eu continuar lá vocês. Afasta eu continuar lá vocês. E aí, cara! Eu vou ficar vigilando as crianças que erraem. E você fala o morto vivo. Tudo bem. Espera aí, por favor, pedido. Vou começar, hein? Só ensaio. Morto! Vivo! Hã? Morto! Vivo! Já tá ensaiado. Tá ensaiado. Tá ensaiado. Tá ensaiado, entendeu? Sim! Tem errado. A opação nunca quer. Ah, tá ensaiado. Tá valendo, tá valendo mesmo. Vamos lá. Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Corre bem, corre bem, corre bem. Ele vai te pegar, meu. Não, 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 não Agora vocês prestem atenção, hein? Prestem atenção, vai ser bem rápido. Morto! Vivo! 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 Vamos lá! Morto! Morto! Pega o olho aí, a porta mesmo! Vivo! 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 Vamos lá, hein? Eu vou falar agora, ó, eu vou falar bem rápido, quem atrasar, também eu vou bater, vamos lá, quem atrasar, eu vou do mesmo jeito, tá aí, eu vou falar bem rápido então, vamos lá, hein? Morto! Sobrou dois, sobrou dois, sobrou dois. Eita, seguinte, pra bater torcida, a menina vai ser torcedora do Cruzeiro, certo? Cadê a torcida do Cruzeiro? E ele vai ser torcedor do Gal, quem tem torcida do Gal, tem aí? Torce! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! 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 Quem ganhou? Vai lá, você ganhou a Rodondouce, lá na frente, né? A gente vai, gente, volta pra ela! Senhoras e senhores e senhores e senhores e crianças, com esta apresentação foi...